Tem festa amanhã, né Bia? Tem festa amanhã, amanhã já é aniversário da Ótica Rever. Isso, então tá lá na Ótica Rever o André Ferreira que vai contar pra gente como é que tá os preparativos pra tudo isso. André, contigo! Bom dia, Totó, bom dia, Bia, é isso mesmo, bom dia pra você que nos acompanha. Amanhã tem festa aqui na Ótica Rever, são 14 anos de história. E claro que a Ótica Rever tá convidando você nessa manhã, né, viemos aqui pessoalmente fazer esse convite juntamente com a Rose, que tá aqui do meu lado, né, com muita felicidade, porque são 14 anos de história, né, Rose? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Totó, bom dia, Bia, bom dia a todos os espectadores da Casa é Sua. Realmente amanhã vai ser um dia de grande festa pra Ótica Rever, são 14 anos, como você mesmo disse. São muito tempo aí pela estrada de Três Lagoas, nesse mesmo local, né. E amanhã vai ser o nosso grande dia, mais um ano, graças a Deus, no qual a Ótica Rever conseguiu realmente, dentro de todas essas situações que hoje nós vivemos, né, se manter firme, forte, proativa, e sempre trazendo o melhor pra toda a população de Três Lagoas, que é você proporcionar uma visão adequada aos seus clientes, né, poder proteger você contra esse sol, que é um pra cada um aqui em Três Lagoas, né, poder te dar a oportunidade de presentear alguém com um relógio bonito. Então, essa é a história da Ótica Rever nesses 14 anos. Só de gratidão. E eu tô sabendo que pra retribuir, né, nessa festa, ao nosso amigo cliente, que esteve durante, ao longo desses 14 anos, tem promoção, tem desconto aqui na Ótica Rever, né, Erika? Rose, sempre tem, sempre tem. Aqui, nesse dia especificamente, 50% de desconto amanhã no sábado, que vai começar às 8 da manhã e vai até às 17. Você, quem é nosso cliente, já sabe dessa promoção, acontece uma vez por ano, toda a Ótica, mais de 3 mil peças que nós temos aqui, a 50% de desconto. É uma grande oportunidade de você se presentear, de antecipar os presentes, inclusive o Dia das Crianças tá aí, tem óculos infantil, tem solar pra criança, tem relógio pra criança. E pra você também, pra você, Natal tá chegando, então aproveitar, 50% de desconto, pagamento é à vista, é em dinheiro, né, porque afinal de contas é uma grande promoção. Mas vai estar toda a Ótica aí à disposição dos nossos clientes, como maneira da gente agradecer esses 14 anos. Certo. Rose, você tava falando pra mim agora em pouco, que tem aqui o lançamento, né, da Oriente, e também vai cair dentro desses 50% aí de desconto, né? É uma chance pra aproveitar, né? Olha esse relógio, o vidro dele é de Crisal Safira, ele é super slim, é um relógio de titânio, 3 anos de garantia, muito lindo, com 50% de desconto. Aí a sua oportunidade de ser, de trazer seu estilo à tona aí, com toda a sofisticação do relógio da Oslo. Que oportunidade, hein? Além desse grande lançamento, tem outros modelos aqui, pode ficar à vontade, quem chegar aqui vai escolher aquele mais bonito, do jeito que quer, com 50% de desconto, né? Com 50% de desconto. E se quiser se antecipar, já dá uma passadinha hoje aqui na Ótica Revê, nós vamos estar abertos até 17h30. Passa aqui, já escolhe seu presente, já deixa reservado, porque aqui o nosso cliente pode. Pode reservar, deixa pra pegar amanhã, porque o nosso caixa só vai abrir com essa promoção realmente amanhã. Mas aí você pode vir aqui, dar uma passadinha e já fazer a sua escolha pro presente. A Ótica Revê quer aproveitar e agradecer a todos os nossos fornecedores. Afinal de contas, eles fazem a Ótica Revê também acontecer, pra gente podendo trazer produtos de qualidade pros nossos clientes. Aos nossos colaboradores, que durante esses 14 anos que passaram, os que estão aqui, que fazem a diferença da Ótica Revê, né? E a todo mundo, a vocês da Casa e a Sua, que são nossos parceiros, né? A toda a população de Três Lagoas, os nossos clientes, que acabaram virando parte de nós, né? Faz parte de uma família. A gente tá aqui à disposição, só temos gratidão durante esse período todo que a gente tem passado. E a gente espera que daqui pra frente a Ótica Revê possa realmente trazer sempre mais satisfação pra todos vocês. Uma dica, chega cedo, hein? Chega cedo. Chega cedo que vai ter café da manhã, vai ter pipoca, algodão doce, vai ser um dia de muita festa. Todos vocês vão convidados a fazer parte desse momento junto com a gente. 50% de desconto não é todo dia, hein, gente? Então aproveita e vem amanhã pra Ótica Revê. É aniversário da Ótica Revê, 14 anos. Convidamos você também, Totó, saindo daí, Bia. Dá uma passadinha aqui na Ótica Revê, já deixa reservado aquele produto, aquele relógio, ou até mesmo aquele óculos de sol de grau. Vem correndo pra cá.